Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal. E nessa aula vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim Julgue o próximo item relativo aos conceitos de internet. O principal protocolo utilizado no serviço anônimo de transferência de arquivos pela internet é o HTTP, certo ou errado? Pessoal, e aí o que vocês me dizem? Essa questão tem algo interessante aí, ela traz serviço anônimo de transferência de arquivos. Arquivos, percebe? Ele diz claramente transferência de arquivos e sugere um protocolo, né? O HTTP, para quem não sabe, é o protocolo de transferência de hipertexto. HTTP significa protocolo de transferência de hipertexto e é o protocolo base, o protocolo padrão para acessar as páginas da web. Para realizar transferência de arquivos, pessoal, que é quando a gente transfere um arquivo específico lá do servidor para o nosso computador ou do nosso computador para o servidor, quem faz essa transferência de arquivos é o protocolo FTP. Até porque a sigla FTP significa justamente File Transfer Protocol, traduzindo para o português, protocolo de transferência de arquivos. E ele sim é o protocolo utilizado para transferência de arquivos do servidor para o computador cliente do usuário ou do computador cliente do usuário para o servidor, certo? O FTP é quem faz isso. É importante saber também que o FTP, então, serve tanto para download dos arquivos, que é quando os arquivos vêm lá do servidor para o meu computador ou também pode ser utilizado para upload dos arquivos, que é quando os arquivos vão aqui do meu computador para o servidor. E existe, sim, pessoal, modalidades diferentes de FTP. Normalmente o FTP é autenticado, isto é, eu preciso de uma conta naquele servidor FTP onde eu vou digitar alguns dados e a minha senha para acessar o servidor FTP para realizar a transferência de arquivos. Sim, existe FTP autenticado, mas existe também o que a gente chama de FTP anônimo. E quando é que nós chamamos um serviço ou um servidor FTP de servidor FTP anônimo? É quando ele permite o acesso público aos seus arquivos sem que se faça necessário ter uma conta de acesso. Então, existe tanto o FTP autenticado, que é quando eu preciso ter uma conta e uma senha para acessar aquele servidor FTP, e tem também o FTP anônimo, onde não é necessário ter uma conta específica naquele servidor FTP para realizar a transferência de arquivos, certo? E olha só, então, o que disse a questão. Julgue o próximo item relativo aos conceitos de internet. Aí cita assim, o principal protocolo utilizado no serviço anônimo de transferência de arquivos pela internet é o FTP anônimo. FTP, protocolo de transferência de arquivos. O HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto. Não é o protocolo de transferência de arquivos, é o protocolo de transferência de hipertexto. É o protocolo para acessar páginas da web. FTP, que significa protocolo de transferência de arquivos, como especificamente estava citado aqui nessa questão. Por isso, marcamos ela, claro, como errado. Beleza, pessoal? Mais uma questão interessante aí resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. Pessoal, vou pedir para vocês deixem comentários também aí, dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos, estão gostando dessa série de questões para o concurso da Polícia Federal. E se algum de vocês desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Certo, pessoal? Era isso, então. Grande abraço a todos. Até a próxima aula e bons estudos.